A importância do profissional votar quer dizer que ele tem interesse pelo sistema, né? E ele tendo interesse pelo sistema, o sistema engrandece, o sistema fortalece. Então, o que faz o sistema? Profissional. A forma da gente administrar, o conhecimento que a gente tem do sistema, a cobrança que a gente fez do sistema, a entrega que a gente fez aproveitando os programas que estão dentro do sistema. Aliás, eu, nesses meus dois mandatos, eu tive participação ativa na formulação de dois programas, que foi a reengenharia e o fortalece. Então, esses dois programas deram uma segurança administrativa e financeira que a gente pudesse colocar o Cremapá no patamar que a gente está hoje.